Olá, sejam bem-vindos ao canal. Primeiramente, vou ler este comentário. Adeline, vocês levam dois carros? Porque, para quem não sabe, a Adeline está viajando com o motorromer e dois carros. Tem um vermelho, que é o carro dela, e tem um jipe, que é do marido dela. Aí, muitas pessoas não sabem que a Adeline está viajando com dois carros, porque esse jipe do marido dela pouco aparece. Não me recordo se esse jipe, em algum momento, apareceu na viagem. Mas, no penúltimo vídeo, e se eu não estou enganada, no último vídeo, ele acabou aparecendo e algumas pessoas estranharam. E o carro vermelho fica onde? Que jipe é esse, agora que estou vendo? Então, como eu falei anteriormente, o jipe é do marido dela e o carro vermelho é da Adeline. Como é que eles fazem? Como eles não têm mais casa, então eles não têm como deixar os carros em nenhum lugar. Então, automaticamente, eles têm que viajar com os dois carros. É o Antony, o marido da Adeline, acredito eu que seja ele, quando ela se refere ao meu marido, Adeline, dirige o motorhomem, o jipe fica atrelado atrás no motorhomem, né? Tipo, meio que guichado, atrelado. E o Adeline vai dirigindo o carro vermelho. Aí, muitas pessoas estavam falando, Ah, Adeline, você não está viajando do motorhomem? Que pena, vocês não estão viajando dentro do motorhomem? Aí, a Adeline responde, Mas já já vou viajar também. Porque como a Adeline tem que dirigir o carro, então, ela não fica dentro do motorhomem, porque o Antony dirige o motorhomem com o jipe atrelado, e a Adeline dirige o carro. Então, por isso que algumas pessoas não estão entendendo. Porque ela falou assim, já já vou viajar também. Porque teve uns três ou quatro vídeos atrás, eu fiz até um vídeo a respeito desse assunto, que ela vai deixar o carro, já tem um destino para o carro vermelho. Ela falou que ia deixar na casa de uma amiga, só que ela falou que teve mudanças de plano. Ainda teve uma escrita que sugeriu, falando assim, que talvez esse carro vai ficar com a Agatha. Porque, não sei se vocês lembram, que a Agatha não vai seguir viagem com a Adeline e com o Antony. Por conta da faculdade. Ela está no segundo semestre. Ela fez o primeiro semestre na Flórida, aí a Adeline falou que a hora que começar o segundo semestre, a Agatha vai para a faculdade. E eu acredito que esse carro vai ficar para a Agatha, porque a Agatha, ela dirige. Ela é um pouco insegura no volante, mas ela dirige. E aí, o Antony e a Adeline vão seguir viagem só os dois. Porque, por enquanto, elas estão na Carolina do Norte, num outro campi, mas ainda nesse estado, que é um estado muito grande. E, falando em carro, não sei se vocês viram também, para quem acompanha a Adeline, que ela postou um vídeo falando que bateu o carro. Ela apenas, digamos, encostou, bateu de leve. Ela estava, acho que, num mercado e num estacionamento. Tem uns ferros lá. Ela se aplicou mais ou menos por cima. Ela não viu. Era um pouco mais alto. Ela acabou batendo e acabou estragando um pouco para a lama, né? Para a choque, perdão. Para a choque da frente do carro dela. E ela estava toda apavorada, que ela disse que não sabia arrumar, tinha acionado o seguro. Só tinha, acho que, mais eles encaixado ali e teve alguns arranhões, esse para-choque. Só que aí, ela estava passeando. Ela falou assim, não vou voltar para o camping, aonde está o motorhome, não vou deixar estragar, isso estragar o meu dia. Aí, ela fez lá, deu um jeito de amarrar, fez uma amarração para conseguir chegar no destino que ela e a Agatha iam. Só que aí, voltando para o camping, aonde está o motorhome, e, inclusive, o marido dela. Aí, o marido dela acamou ela, porque ela falou que ficou muito nervosa, e o marido dela acabou arrumando, porque no penúltimo vídeo, ela falou, olha, gente, vocês lembram do carro que eu bati? O meu marido arrumou. Fez lá, pegou um... Fez uma gambiarra lá. Sei que acabou colocando o para-lama, o para-choque, perdão, no lugar. Só ficou arranhado, né? Futuramente, levar no mecânico para dar uma arrumada na lataria, porque ela falou que não era vantagem ela acionar o seguro por conta, né? Esse pequeno estrago que eles conseguiram arrumar, né? Eles conseguiram arrumar. Quer dizer, o marido dela. E, né? Por enquanto, eles estão na Carolina do Norte. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. E se você é novo ou novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.